A gente lembra de dar uma fechadinha ali na porta pra mim? Ô, tia, cadete? Oi? Eu tenho uma dúvida sobre o teste. Tenho o quê? Uma dúvida. Sim. O teste pode fazer até que horas? Pode o quê? Fazer até que horas o teste? Até às 11? Não. Até às 11? Até às 11? Peraí, peraí. Tem horário, Davi? Vai até que horas? Meia-noite? Vai até 10 horas. Professora, vai até 10 horas. Peraí, peraí. Peraí, mas pode, se eu posso esclarecer? Se Gilberto tá aí, ok? Professora, eu vi, é até 10 horas. Peraí, deixa eu confiar. 10 horas da noite. Sem dúvida. A professora mandaram lá no grupo dos pais, que vai ser até 10 horas da noite. É. Então, não dá. Então é isso aí, viu, pessoal? Tá bom. Tá. Ô, tia, o que você tá fazendo a data? Oi? Tem que ter tempo, alguma coisa aconteceu de urgência. Vamos lá, gente. Peraí. Ei, vamos ver, vamos continuar. Oi, tia. Eu tenho uma dúvida. Peraí. Peraí, gente. Por favor. Fala, Davi. Não, mas agora não é mais não. Lá na outra escola, agora eles mudaram desde a última avaliação, lá em trimestre, aqui é quatro trimestres, lá em trimestre. Aí, eles agora mudaram. Entra às sete, vai de sete até a hora da aula. Tenho duas aulas. Eu fico aqui, todos os alunos em casa. E aí, se vocês tiverem dúvida, eles perguntam e pronto. Vai fazer só do horário da aula. Eu acho ótimo. Apesar de eu ter que ficar ali, sem fazer nada, mas é a melhor coisa por si. Porque, onde é que... Quando não tinha pandemia, todo mundo entrava aqui e fazia a prova no horário normal. Agora, né? Porque ficar com a prova um mês vai entregar? Que isso? É um abuso, gente. Eu acho. Eu acho um abuso. Um mês? Uma semana com uma avaliação? Que isso? Nossa senhora. É o senhor? Nossa senhora. Nossa senhora, Bete. É. Então, vamos lá, gente. Oi, tia. Oi. Me tira outra dúvida, por favor? Espera aí, gente. Olha. Eles falam. Mas se vocês falarem aqui, eu não consigo entender direitinho. Quando eu estou em casa, eu entendo. Até o que vocês falam aqui, às vezes eu entendo. Mas aqui, se o barulho estiver aqui, a caixinha é pequena, tá? Fala, Mariana. Então, diz para ti. Alguém tem que ser a coisa mais corrente do mundo. E a pessoa não... Ô, tia. Não adiantou nada, né? Fala, Mariana, para a gente prosseguir. Se acontecer, tipo assim, a coisa mais urgente e a pessoa não conseguir fazer a prova no dia, o que acontece? Não tem mais urgência, não. Porque quando todo mundo vinha para a escola, não tinha urgência. Todo mundo vinha. 99% vinha para a aula e fazia a prova aqui. Aí, porque é online, aí tem urgência. Aí acontece mil coisas. Eu estou dando um tempo, professora. O que acontece vai ter que buscar o que é na escola? Vamos lá, então. Então, vamos ver aqui, gente. Próximo. Próximo. Página 295. Vamos lá. Vamos ver, Richard. Aí, próxima página. Próxima página 295. Próxima página 295. As atividades. Explique, ó. Outro, explique. Vamos lá, Ana Beatriz, Richard, de mãos à obra. Explique a relação do primeiro ministro Richelieu com o absolutismo francês. Foi aquele caso que nós vimos, né? Ele implementou alguns itens, né? Então, vamos ver aí. Então, a explicação ficou. Richelieu aplicou algumas políticas que fortaleciam a monarquia francesa. Com a arrecadação de impostos, conseguiu enfraquecer o poder da nobreza, né? Que a nobreza teve que passar a pagar os impostos. Que naquele momento estava em conflito. Os nobres já estavam, aliás, já não estavam satisfeitos com o rei. E aí o rei ainda tomou a atitude que vocês agora vão ter que pagar impostos também. Aí vai perder dinheiro e ninguém gostou, né? Dessa maneira, a França se tornou uma monarquia absolutista, né? Porque aí é o rei mandando nas camadas mais pobres, no comerciante que era burguesia, mas também na nobreza. Antes a nobreza andava junto com o rei. Agora não. Agora o rei manda e ela também tem que cumprir, né? Ela não é mais bonita do que todo mundo. Então, ela tem que cumprir. Fez já essa resposta? Fez? Confere aí. Aí a letra, a número dois. Complete a frase marcando um X na alternativa correta, né? Na frase que vai completar essa que está aí no retângulo. A guerra dos 100 anos foi um conjunto de batalhas entre franceses e ingleses pela sucessão do trono francês e pela conquista de territórios franceses, né? Então, foi uma batalha entre franceses e ingleses que disputavam o trono inglês por mais de 100 anos. Então, vamos ver. Olha só, a guerra dos 100 anos foi uma guerra por causa de que ver quem ia ocupar o lugar do rei? Não. Não, não. Não foi por causa disso que aconteceu a guerra. A guerra aconteceu por causa de terras que os ingleses queriam e essas terras estavam próximas à França. Como era pertinho ali da França, coladinho, a França estava em melhor situação para ganhar, porque estava ali. Os ingleses tinham que vir da Inglaterra para cá para guerrear, mas não foi por conta de assumir o poder de rei. Está vendo? Está com nada na cabeça. Oh, Jesus! Só vento. Um conjunto de batalhas... A guerra dos 100 anos foi um conjunto de batalhas entre membros da nobreza e o rei? Entre a nobreza e o rei? Não. Não. Não foi essa guerra, não foi por isso. Não foi o rei e a nobreza. Foi disputa de territórios, letra B. Porque, gente, questão múltipla escolha tem que ser analisada. Se ela não é analisada, as pessoas não conseguem identificar qual é a certa. Esse é o caso. Por isso que eu faço a múltipla escolha, para a gente marcar, circular, onde é que está o erro da frase. Às vezes, uma palavrinha faz a frase ficar toda errada. Aí, a número 3. Passa a correspondência. Primeiro estado. Aí, eu já coloquei certinho aqui do lado de cá. Qual é? Primeiro estado. Não completei tudo, não, tá, gente? Senão, não ia dar aqui. Grupo composto pelo alto clero. Que é a cidade de Rádio. Isso. Abades, católicos, baixo clero. Segundo estado. Grupo composto pela nobreza. Togada e nobreza provincial. Quer dizer, a nobreza que tem a herança, né? Alguém recebia aquela herança lá de ser nobre das terras, o pai e tal. Ou pela nobreza provincial. Quer dizer, conquistou terras e tornou-se nobre. E o terceiro estado, composto pelo povo. Né? Mais de 24 milhões eram pertencentes ao povo. Era o terceiro estado. Tudo ok aí, senhor Richard? Tudo ok. Tá bom. Vamos a 298. Espera, espera. Tô na última linha e dá 1. Tá bom. Tá bom. Eu vou dar uma chamada aqui pra adiantar. Oi. Tá? De calma? Voltou? Voltou. Espera aí. Quer sentir? Quer se complicar? Vai, eu vou dar. Tá. Voltou, não. Estou sentindo a qualquer. Ah, tá. Aqui? Ah, ele é por volta. Tá no outro slide. Eu tenho... É que eu quero passar. Pode ir. Já acabaram. Então, vamos lá. Pode ir. Tá parado. Tem gente conversando. Eu tô deduzindo que já acabou. Número 5 ainda da página 295. Tá lá. É número 4. Número 4. É, desculpa. Cite e explique as consequências da ascensão política da burguesia. Ascensão é crescimento, né? Parte alta. Como é que a burguesia, aquela classe de comerciante, conseguiu também se envolver na política? Quando nós iniciamos a falar da burguesia, eu falei que eles não tinham poder político, né? E aí, agora eles passam a ter. Então, tá aí. Cite e explique. Olha aí a número 4, Richard. Número 4. Vamos lá. Não, vamos lá. Entre as consequências da ascensão política da burguesia, está a maior mobilidade. Mobilidade social, gente. Uma classe passar para a outra. Não quero saber. Você tinha que ter trazido. Agora você vai colocar a resposta aí. Quem quer entrar livre, tem que anotar no caderno. É... Pois é. A possibilidade de comprar títulos de nobreza, uma vez que o Estado, o qual se encontrava numa crise financeira, precisava vendê-lo para obter dinheiro. Então, uma das consequências, como é que a burguesia conseguiu poder político? Eles estavam enriquecendo, mas eles não eram nobres. Então, qual foi o meio? Eles queriam participar da política. E aí foi o quê? Muito... O rei começou a vender título de nobreza. E aí, como ele está crescendo financeiramente, ele compra e se torna um nobre. Um duque, um marão, um conde. Ó, era só comprar e ficar nobre. Que bobagem, né? O que era um papel, né? O que é um papel até hoje. A outra consequência foi a resposta a isso. Que fez surgir conflito entre os membros do segundo e terceiro Estado. Os nobres e o clero também acabaram se desentendendo. Oi, Tia. Oi. O que você está parado daqui? Meu Deus, o que está acontecendo? Tia, amor. Tem que estar surpreso, mas sim, porque tem nome de aquelas almas que não fazem nada. O senhor também está esperando o quê? Dá nada, tá de mulher que não vai pro vovô. É, vovô. Deixa o vovô pra casa. Termina aí que eu vou fazendo a chamada. Depois eu passo pra próxima. Alexandra. Presente. Ana Beatriz. Ana Carolina. Ângelo. Breno de Jesus. Estou presente. Breno Lima. Presente. Caio. Caio. Davi. Davi. Felipe Gabriel. Gabriela. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Jonas. Presente. Poxa, Jonas, não ouço mais você falar nada. Poxa, vocês estão muito calados. João Henrique. Presente. João Pedro. João Vias. Presente. Juliana. Juliana. Presente. Já terminaram, né? Júlia. Jailane. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Luísa. Maria Raíssa. Mariana. Matheus Felipe. Você botou o presente? Matheus Felipe. Já. Matheus Felipe não está. Miguel. Presente. Milena. Nátaly. Presente. Quem respondeu agora? Milena. Pedro Mesquita. Richard. Sofia. Sofia. Botou no chat. Sofia, botou no chat. Sofia. Tiago também. Tiago e Sofia. Poxa, Tiago. Não quer falar. Com sua voz. O microfone dele estragou, eu acho. Ah, tá. Tão bonita. Tia. Júlia falou que está aqui, tá bom? Ela falou que eu estou aqui. E a Júlia? Eu presente. Ok, Júlia. O que aconteceu também não respondeu. Ela falou o seguinte, o senhor Júlia, que não estava querendo entrar. Tá bom. Então, vamos lá. Você pode ter uma presença? Já. Oi. Vamos lá. Duzentos e nove... Não, agora eu vou esperar mais não. Ué, estão parados aí? Não, então tem que acelerar mais um pouquinho. Deixa aí, se der tempo eu volto lá. Vamos para outra página agora. Duzentos e noventa e oito. Duzentos e noventa e oito. Vamos lá. Vamos para essa página, depois a gente volta lá, se der tempo. Se não, eu passo amanhã. Vamos lá, pessoal. Vamos lá fazer agora. Bota na plataforma, pessoal, também não vai lá. Vou botar em plataforma. Quem quiser, vai assistir a aula para pegar as respostas. Que bom. Então, você é uma raridade, porque as pessoas, a maioria, ninguém vai. Claro. Gente, vamos lá. Duzentos... Gente, vamos lá. Atenção. Olha aí o atraso. 298, número um, complete as frases. Uma das medidas, letra A. Uma das medidas tomadas por Dom João II, em seu governo, foi a centralização do poder em suas mãos. Letra B. As viagens marítimas foram uma característica do absolutismo português e espanhol. Continua com o objetivo de conquistar novos territórios. O professor Faldete? Sim. Não queria interromper, mas você não colocou dois. Isso é a três. Aí, se você colocou como dois, é a três. Peraí, peraí. Vamos à primeira. A primeira está certinha. Vamos lá. Primeira. A primeira. Ata, peraí. É, é, tá bom. Então, se você colocou a dois, a gente acabou com a três. Não, não está certo. Isso aí não é problema, não. Vamos lá. No letra C. Alguns dos locais colonizados pelo Estado espanhol foram a América, tanto pelos países como pelos espanhóis. A Ásia e a África também, tá? Então, não foi só a América. Gente, às vezes, de um exercício, pode ter uma pergunta da avaliação. Ah? Não. Porque eu falei semana passada que viesse do regreio, não ia logo amanhã. Só quando terminar essa aula agora. Já faz 24 minutos aqui. Sem problema. Letra D. Seguindo aí. Letra D. O acúmulo de metais preciosos conquistado nas colônias, espanholas, é o chamado metalismo, tá? Aqui, no caso da número dois, eu acabei fazendo uma confusão. Na verdade, aqui é a três, tá? É a três. Então, vamos a dois. A dois, explique o que foi a Magna Carta. Foi um documento que restringiu o poder do rei? Isso, muito bem. Tá lá na página 297 que eu mostrei, Magna Carta. Documento, pode colocar dessa forma. Documento. Vou escrever no chat. Número dois. Documento. Eita. Número dois. Documento. Nossa, o pessoal tá muito ruim. Nem pra fazer um exercício. Ó, último trimestre, não vou passar nem atividade de trabalho. Primeiro, que dá a currinhação. É aquela confusão de que não fez, de trazer, de levar. Sim, a maioria. Né? Vamos dizer assim. Agora, tem, vamos colocar aí, quase 60% faz. O resto não faz. Esse restante que não faz, atrapalha profundamente o andamento da coisa. Então, eu não vou me estressar. Faz teste e prova, tá bom. Acabou. Divide e pronto. Documento. Documento. Vamos lá. Documento. Que limitava. Limitava. Os poderes. Do Monarca. Ó. Tá indo chata número dois, hein? Ok. Eu fiquei adorando três ainda, tá? Tá. Tô fazendo a correção. Vamos lá. É, eu ando muito assim, muito triste aqui com essa turma. Porque a falta de fazer as atividades, tá? Está intenso. Intenso. Não é só um nem dois, não. É quase que a turma inteira, quase a turma inteira, que tá deixando de fazer as atividades. Esse é um grande problema. Então, vamos ver aqui, agora. O chat, é só você ir lá na página 297, está aqui, ó. Resposta. Gente, nem procurar a resposta no livro, vocês sabem, mas... É por isso, por isso, que ninguém não tem aquela chuva de 10 nas avaliações. Porque nem procurar, vocês sabem. Né? Tá, tá muito ruim, tá ruim. Não, agora não. Vamos lá, a questão número 3. Primeiro, nós vamos ter, colocar verdadeiro e falso, e depois corrigir as questões erradas. Por que que a questão está errada? Aonde é o erro da questão? Tá? Então, vamos lá. Letra A. Com a vitória dos franceses na Guerra dos Cem Anos, o rei inglês teve seu poder abalado. E sua nobreza feudal enfraquecida. Verdade. Letra B. A ascensão de Henrique II ao poder, a nobreza pôde estabelecer tropas particulares, cujo poder era distribuído entre seus membros. Então, ele não dividiu poder com ninguém. Ele não distribuiu, não. Olha só, eu briguei com o Nátaly semana passada, hoje é você. Quer dizer, semana que vem ou amanhã, amanhã nós temos aula. Se acontecer isso, eu não vou liberar, hein? Tem que aguardar até a próxima aula. Então, gente, o erro aí, quando eu falo que está errado, você pode ir lá, circular e marcar. Cujo poder era distribuído entre seus membros. Isso não existia. O rei não fez isso. Se o poder dele era absoluto, como é que ele ia dividir o poder com o outro? Letra C. Uma característica do reinado de Henrique VIII foi a união de poderes entre o Estado e a Igreja. Igreja católica. Não, nada de união. Foi o contrário. Ele se separou da Igreja católica. Também está errado. E a letra D. A Guerra das Duas Rosas se iniciou com o conflito entre as famílias Lancaster e York. Sim. Então, a correção está aí, né? A letra B. A ascensão de Henrique II ao poder. A nobreza ficou proibida de manter tropas particulares. Além disso, as províncias se viram obrigadas a se submeterem ao poder do rei. A nobreza continuou pagando os impostos ao rei. Ela vai perder um pouco o seu poder. Por quê? Agora é o rei que manda. Antes, a nobreza estava junto com o rei. Richard, já terminou a sua explicação, a correção? Aqui. Correção da B, que é falsa, e da C. Está aí. Assim, a correção, igual está aqui. Então, vamos lá. Então, agora, o rei é quem manda. Ele manda nobreza e o restante todo tem que seguir o que ele manda. Não, vai fazer o quê? Ele é o rei, tem o poder, vai fazer coisa contra o rei, vai, ó, perder a cabeça. É? Para botar a aula. Sim, vamos lá. Deixa eu ver aqui na sala se o pessoal terminou até aqui a correção. Olha só, aí é para a mãe. Calma, não é aqui, coitado, o rei não está aqui. Acabei de explicar sobre os erros. Aqui está o problema, o rei. Aqui, o rei, o rei, o rei aqui, está... É, distribuição de poder, isso não existia. Não, 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 não. Ele tem o poder sozinho. Agora, aqui, o erro, não houve uma união, a igreja, sabe? Não estava. Aí, se cai na questão, pode ser, aqui, está bom? Você não tem a explicação aqui? Pode ficar, não, 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 não. Não deixa vocês copiarem. Cadê a correção? Pode fazer. Vamos lá, agora. Ah, eu, hein? Comecei depois para a próxima aula, agora eu esqueci o link de casa. Ô, vai, porque acabou a aula, vem aqui para alcançar. Está escrevendo? Tem que ver, eu estou vendo parado. É isso aí, muito engraçado. Cuidado com questões na avaliação, que pode ter enunciado, que é para você marcar a errada. Quando é assim, que não faz parte, eu boto um não bem grande. Quem não presta atenção, marca a certa. Aí, vai se atruificar, né? Oi? É quarta-feira. É quarta-feira, depois de amanhã. Teste é quarta-feira, hein, gente? Depois de amanhã, hein? Sim. É. Acabou ou não? Não, eu não quero saber. Eu quero saber de estar copiado. Não mandei você ficar parado, eu disse que eu ia ver. Não, eu não quero saber. Ó, três minutinhos, Camille. Pode marcar, aí você fecha o minutinho aqui. Tudo bem com vocês? Professor, eu tenho que parar a gravação e voltar. Exatamente. Não, não. Davi, eu tenho que parar. A garrafinha dela, eu não tenho. Eu tenho que parar a garrafinha. Davi, eu tenho que parar. Davi, eu tenho que parar. A garrafinha de copa é a janela que eu esqueceu. Davi, eu estou falando de casa. Eu estou falando de casa. É, tia, ele está... A gente chama ele, ele não mora. Tia, a gente falou... Ele tem que dar de abafá. Não, a gente está aqui para morrer. Tia, a gente está aqui para morrer. Tem um desculpa. Não, não. Não, não. Tia, ela fica assim. Eu estou chatiado com alguma coisa. Tia, você está aqui para morrer. Tia, você está aqui para morrer. Três minutos, hein, pessoal? Rápido. Rápido. Parou, é a terceira vez. Rápido, vai rápido. Isso, já terminou, ela falou três minutos. Bom dia, Tia Camilinho. Bom dia. Que saudade. Ai, Júlia. Tava com muita saudade, Tia Camilinho. Que bom, Mariana. E esse mouse? Esse mouse é maravilhoso. Não, 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 porque é isso de hoje. É, pessoal, eu já vou iniciar a gravação, hein. O causete me deu três minutinhos. Professora, tem que parar a gravação, porque tá na gravação da aula dela. Sim, mas se eu parar, vai sair isso aqui que o pessoal tá copiando. Vai não. Não? Não vai não, professora. Não vai não, professora. Já tava gravada há muito tempo, já sei mais. Não vai não, professora. 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 Não vai não, professora.